Diz pra mim se não é bonita essa moto. Olha aí. Ponta a ponta. Foi bem projetada, né? É bonita. Freio a disco, olha só. Duplo freio a disco. Quer dizer que anda mesmo, né? Pra parar, duplo freio a disco. Olha só. E olha só, galera. O mesmo pisca da Twister. O mesmo pisca da Twister. Você viu isso? Olha aí. Dá um gostinho de querer conhecer mais, né? Fazer um teste na Honda. Mas é grandona, né? A gente vai fazer um teste nas BMW, nas grandes, na 1200, na 800, na 900. Quem sabe a gente também não vai na Honda, né? Já que a gente vai na BMW. Olha aí. Que show. É um cavalo de aço. Show de bola, né? Africa Twin. Eu nem me lembro que ano ela foi lançada. Que ano foi lançada a Africa Twin. Mas eu acho que é meio recente. Deve ter uns 3, 4 anos que ela foi lançada. Essa aqui não sei que ano é. Será que essa aqui é do ano? Ele foi ali tomar um café, mas não perguntei que ano é a moto. Mas se não é do ano, pelo menos ela deve ser 22. Está muito novinha. Isso aí. Ah, galera do pedal. Vamos pedalar, então? Vamos. Quantos quilômetros? 100 quilômetros? Não, não, não. Não, não, não.